A ingestão de líquido é muito importante para a saúde, principalmente quando a gente se preocupa com o que? A minha saúde como um todo, tem gente que só bebe água quando está com sede, mas não deveria, deveria beber água o tempo inteiro, porque a gente já viu que a água é importante no nosso corpo como um todo, né? E aí o que acontece? Tem gente que só bebe água quando faz exercício, quando caminha, quando anda, sendo que deveria beber água o tempo inteiro. Por quê? A gente também está perdendo água o tempo inteiro, seja na respiração, seja na transpiração, seja na urina, a gente está perdendo água no suor, na respiração, ou seja, a gente tem que estar preocupado o tempo inteiro em tentar repor essa água que a gente está perdendo, ok? Em condições normais, a ingestão de líquido deve compensar a perda que o corpo tem, fazendo o equilíbrio hídrico. O que é esse equilíbrio hídrico, então? É você ter um tanto de água e sair o mesmo tanto, ou algo bem parecido, ok? Nem ficar com água demais no corpo, nem ficar com água de menos no corpo. Se você ficar com água demais, você vai estar retendo o líquido, não é bom. E se você ficar com água de menos, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? E se você ficar com água demais, você vai estar desidratando, ok? Obrigado.